Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Final 26, estamos aqui na Ilha Triângulo, que é o nordeste do mapa, e vamos lá. O que tem aqui? Tem essa batalha contra o Zone Eater, não faça nada, só seja engolido. Pelo Monstrango, beleza. E meu grupo, só o Mog está especial por um motivo que eu vou falar, daqui a pouco o resto é tudo questão de nível. O Maru está com nível 30, a Sally Sabin com nível 31, eu poderia trazer a Terra, que está com nível 31 também, e a primeira da lista, mas eu vou guardar a Terra para o próximo vídeo, que eu pretendo usá-la no próximo vídeo, poderia ser aqui, mas na verdade, tanto faz. O único cara especial mesmo para essa Dangle que estamos indo, e sim, estamos indo para uma Dangle, é o Mog. É, em Veld eu acabei não fazendo nada, vou deixar para depois passar em Veld, mais seriamente. Beleza. Batalha. Carcass. É, os inimigos aqui são mortos-vivos, em sua maioria. Figaro Tea. Ok. Lifeshaver. Droga, o cara revidou com o Lifeshaver. É, ele tem essa tendência. Revidar com o Lifeshaver. É, uma coisa que eu esqueci de fazer, para agora, é equipar o Mog com o Cursed Shield. Eu não estava usando o Cursed Shield na última batalha, porque, é, né, vai que demora para o cara pegar e o Mog morrer. Mas, enfim, farei isso daqui a pouco. Sobre a música que toca nessa Dangle, é, eu esqueci de pesquisar, mas, quando tiver uma pausa aqui, eu vou pesquisar sobre essa música. Eu estava com o Bismarck, com o Sabin, porque o Sabin aqui ia ganhar nível. Vou passar a terra rápido para ele. Ah, ok, ninguém faltou com um pouco nível. Vindo aqui, você volta para o mapa, mas, não é isso o que queremos no momento. Ok, venha primeiro por aqui. Estão vendo esses caras? Não deixe eles encostarem em você. Uma coisa que eu estava querendo testar. Você precisa apertar o botão de ação para pular. É, você não pode deixar eles chegarem perto. Mas, deixei agora, porque... Temos baú com Aether. Inmigos novos, o Artpunk e o Gorr. Esse carinha da frente, que tem... Três braços? Estranho, geralmente as pessoas têm quatro braços. Quer dizer, não, normalmente as pessoas têm dois, mas, quando tem mais de dois, são quatro. Aí, ó. É o que eu ia falar. Ele pode se transformar em zumbi. Yohei, Bloods! Ok, essa batalha aqui, tá legal. Tirar esse... Porcaria... Ah, dois! Você está de brincadeira? Três! Bom, pelo menos o Mog foi tirado da batalha. Pô, o cara pelou! Três! Caras zumbi ficados? Você está de brincadeira? Bom, pelo menos foi game over. Ha! Ok. Baú. Red Jacket. Eu tinha esquecido de fazer isso. Cursed Shield. O Mog já está com o Ribbon. E... Agora... Uma coisa que eu vou fazer... Equipa esse Red Jacket. Eu já estava com o Power Session para aumentar a força. Não está aumentando a força aqui, mas está aumentando os outros. Porque se eu fosse equipar outra coisa... É... Diminuir a força, diminuir outras coisas, mas... É... Eu tinha equipado o Power Session para aumentar a força. E esse Red Jacket é melhor do que o Power Session, porque além de... Aumentar a força, melhora os outros status. Beleza. Agora venha por aqui. Eu vou ter que deixar para depois para falar sobre a música. Ok. Vocês viram o que acontece se esse cara pega a gente. Eu vou fazer um Save States e... E na base disso. Aí você poderia falar... Pô. Você está abusando de Save States. É para isso que tem o Mog. O Mog, vocês lembram, ele tem a relíquia... Moogle Charm. Que... Tira as batalhas aleatórias. Pois bem. Considerem que... Se eu for pego aqui... Eu dei a volta. Vim para cá. E... Usei o Moogle Charm para... Fugir de batalha. Para não ter batalhas. Ok. Você precisa evitar esses caras. Opa. Quase. Agora. Quando o cara estiver lá atrás... Opa. Droga. É. O cara dá uns zigzags. Você tem que tomar cuidado. Uma coisa. Se você passa pelo meio... Dele. Eu acho que você... Não é pego. Por estranho que pareça. Mas... Gang in armor. Vou passar isto... Para... É... Bom. Sabia não pode equipar. Bom. É óbvio que eu vou passar isso aqui para Celes. Maravilha. De novo. Save states. É... Uma coisa que eu quero testar. É passar pelo meio dele. Vem. 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 Aí ó. Vocês viram? Você não pode ser pego por ele. Mas você pode passar por meio dele. No meio dele. Estranho. Mas... Verdade. Magic Brush. Que é uma... Relíquia para a Helm. Assim. Aqui normalmente não... Quer dizer. Normalmente não. Não tem batalha aleatória. Eu não... Não estou com o meu gold charm de qualquer jeito. Deixa o cara... Ficar lá. Do lado. Oh. Não. 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 Pronto. Eu esqueci de fazer um save states aqui. Pronto. Mas aqui não é uma boa passar no meio dele. Porque aí você tem que fugir depois. Ok. Deixa o cara ir bem para a direita. E depois a gente vai. Agora. Beleza. Tem mais um baú. Esse aqui é complicadinho até. Deixa o cara ir na direita. Foi. Aqui é... Esse se é você ter... É... Esse se é você ter o Sprint Shoes na versão do Super NES. Aí aqui, cara. Deixa eu cair. Não é. Tô nem aí. Mais umas batalhas. E... Talvez. Mais algumas batalhas. Sim. Enfrentei o mesmo inimigo que usava a zumbificação e quase me deu o game over. Mas dessa vez deu certo. E não foi uma ideia tão boa assim eu ter caído. Porque aí eu vou ter que passar tudo de novo. Mas sem problema. Opa, quase. Opa, quase. Considerei aquela coisa lá do MOG, tá? Tem batalha aleatória aqui. Pô, essa é nova. Eu não sabia que tinha batalha aleatória pra cá. Ok. Bom. A minha intenção não era essa. Mas já que surgiu eu... Bom, vai. Se aparecer aquele cara de novo... Eu mostro a batalha. Assim. Eu não mostrei a última batalha pra pesquisar sobre essa música. Ela se chama... É o tema do Gogo. O personagem que vamos pegar daqui a pouco. E versão alternativa... Gogo Gadget Gangulator. Uma... Um remix do Overclock Remix. Ok. Vamos... Não sei se é bug. Porque na versão do GBA você também podia fazer isso. Mas vamos abusar um pouquinho disso. Não. Vai, vai, vai. Beleza. Pronto. Ok. Vamos ver se agora vai. Ah, sim. Uma coisa. É... Não é muito recomendável você ter... Umaru, Mog e Gal no mesmo grupo. É... Pelo menos dois deles. Não precisa ser os três. Não é uma má ideia. Uma boa ideia é você ter os três. Uma boa ideia é você ter dois deles. Porque... São incontroláveis. Quer dizer. Umaru é incontrolável. O Mog pode ficar incontrolável se ele acertar a dança. Então, caras. Essa batalha... Essa dungeon aqui é curta. De batalhas aleatórias... É basicamente isso. Que tem. Basicamente isso que vamos encontrar. Matar esse cara que zumbifica. Ah, você tá de brincadeira, hein, meu. O ruim aqui é que o pessoal é um mala. Então, toma uma lança. E morreu. Perfeito. Pronto. Agora vejamos. O Mog aprendeu alguma coisa com o Starlit. Termos de nível. Celes quase ganhando nível, mas ela já tá com a Asper certa. Então, isso não é um problema. Aqui é o Tritote que vai ensinar as magias de nível 3. Beleza. Agora venha por aqui. Pô, vou te falar uma coisa, hein. Esses caras são chatos demais, hein. O Sabin e o Maru foram tirados da última batalha. Celes transformado em zumbi e depois morta. E o Mog, ele se salvou por causa do Ribbon. Ele tá usando o Ribbon. Bom, eu não ia ter game over na última batalha, mas de todo modo, né. Ok, tem um save point e salve, salve, porque você pode morrer daqui a pouco. Você tá vendo a parede aí, o teto que tá descendo. Então, se você é pego pelo teto, é game over, hein. Ah, peraí, botou errado. Vocês viram onde é seguro, perto daquele baú, né. Então, pegue isso aqui, pegue isso aqui, beleza. Agora, rapidamente, pegue esse baú e vai. Pronto. Beleza. Agora, venha pra cá. Acho que não tem batalha aleatória por aqui. Você precisa vir aqui na beiradinha e apertar botão de ação pra pular. Beleza. Aqui você pode pular e pegar o interruptor. Você vem pra cá. Pra cá. Pra cá. E vai ter o baú. Thundershield, maravilha. Vai ser útil no futuro breve desse escudo. Agora, pegue este caminho. Eu acho que não tem batalha aleatória. Enfim. Já chegamos onde devíamos chegar. É... Cercado em... É... Vestido com uma estranha roupa. É um homem? É uma mulher? É... Uma... Elas duas coisas ao mesmo tempo? Ou devemos... Ou devemos perguntar? Gogo é o nome dele barra dela? Não sabemos se é uma mulher. Eu sou o Gogo. Mestre do simulacro. Minhas habilidades de mímica vão deixá-lo impressionado. Sim. Eu estou... É... É ocioso por muito tempo. É... Se... Lhe parece... Se eu lhe parecer... É... Valioso. Eu vou... É... Copiar as suas ações de batalha. Mas... Primeiro, você deve me dizer o que vocês estão fazendo aqui. É uma longa conversa. Que vai ser em off. É... Que conto... Pouco usual. Mas eu sinto que você está tentando... Ajudar a fazer as coisas certo. Isso deve ser divertido. É... Quando partimos? Bah! Pode ser agora. Beleza. Agora. É... Bom, espero que tenha, né? Warp. Tchau. Maravilha. Estamos de volta ao mapa. Só vou... Mostrar... O Gogo. Eu também esqueci de pesquisar... Origem de nome. Não sei se tem alguma... Grande origem. Só vou... Colocar ele no grupo. Para mostrar as habilidades. Que... Como ele disse... Ele... Ele faz a mímica. É... Ele não pode equipar a Esper. Mas... Pode equipar normalmente... Armas. E relíquias. Além disso... Você vê em status... Você pode escolher... Habilidades para ele. Todas as habilidades possíveis. Tem aqui. Exceto... O Morph da... O Morph da Terra. Tem até o Rage do Gow, né? Mas não tem o... O Morph. Útil. Eu acho que... Steel é útil. Toon... Toon... Também... Diria que é útil. E... Sei lá. Ah... Estranho? Peraí... Luta? Ah... Eu não estava esperando isso. Que tivesse luta. Enfim. Você pode equipar... Várias habilidades com o Gogo. E além disso... Ele tem... Habilidade própria dele... Que... Copia o... Ataque... Anterior... De um de seus personagens. Se for magia... Ele não gasta MP. Se for item... Ele não gasta o item. Você pode usar um elixir... Que... E copiar... Que ele vai... Você vai usar... E não vai gastar... O seu estoque de elixirs. Bom... Então... Seguimos o último personagem... Jogável do... Final Fantasy 6... São 14 personagens... Quase o que eu falei... Final Fantasy 14... Porque eu pensei em 14... Que são 14 personagens... No próximo vídeo... Vamos começar a... É... Ir atrás de... Espers... Equipamentos... Outras coisas... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima.